Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o método UPGMA, um algoritmo muito utilizado para nós conseguirmos fazer tendogramas. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Nas últimas aulas a gente aprendeu como que a gente consegue construir o tendograma considerando o método do vizinho mais próximo e do vizinho mais distante. O método UPGMA é muito parecido. Isso muda a forma como nós vamos atualizar nossa matriz de similaridade. Então vamos continuar com o mesmo exemplo que nós utilizamos nas duas últimas aulas, onde nós temos uma matriz de dissimilaridade. E a partir dessa matriz de dissimilaridade, nós vamos construir o nosso tendograma. Como sempre, no nosso primeiro passo, vamos estabelecer os genótipos mais parecidos, os tratamentos mais parecidos, que é o 3 e o 4, ponto de fusão, 14.30. O que vai mudar? Na hora de nós criarmos aqui os valores para compor essa matriz atualizada, nós vamos considerar nesse momento a média entre os nossos indivíduos. Então olha só, o 3 e o 4, que é aquele primeiro grupo que a gente formou, em relação ao nosso tratamento 1, a gente tem o valor 34.94 e 54.24. Somando os eles e dividindo por 2, ou seja, fazendo a média, a gente chega nesse valor. O 3 e o 4 em relação ao 2, que vai ser essa medida aqui, nós vamos fazer a média também. E dessa forma nós conseguimos compor essa nossa matriz. Usando o mesmo raciocínio, a gente procura a menor distância agora, foi entre o 2 e o 5, ponto de fusão, 30.66. O valor, a distância que nós temos aqui. Então o que nós vamos fazer? Vamos atualizar a matriz 2 e 5 em relação ao 1, então aqui 2 e 5 em relação ao nosso tratamento 1, vamos fazer a média. 2 e 5 em relação ao grupo 3 e 4, a gente chega nesses dois valores. A média dá esse valor aqui, então a gente consegue atualizar a nossa matriz. Por último, na verdade não por último, mas o menor valor aqui 3 e 4 com 1. Então o grupo 1 aqui com 3 e o 4, vamos unir aqui o 3 e 4 com 1, e o valor que a gente vai obter aqui vai ser a média dessas duas observações, ok? Do 3 e 4 com 1 e do 3 e 4 com o grupo 2 e 5. Fazendo a média, a gente chega nesse valor, que nada mais é do que o ponto de fusão que vai unir esses dois grupos. E assim a gente consegue finalizar o vendograma pelo método UPGMA. Então é bem tranquilo fazer isso. Na próxima aula nós vamos aprender como que a gente interpreta esses gráficos e como que a gente consegue estabelecer os pontos de porte, ok? Até a próxima aula!